Realidade Vivida É encarada, sofrida Não adianta viver Com ambição ou poder Tu pode estes, meu nobre Por quanto vai voltar? Não adianta a pessoa Tenta pisotear Porque o destino de todos Só ele pode falar E com orgulho Tu tens que aceitar Eu tô na paz Eu tô na paz em Deus Eu tô na paz Eu tô na paz em Deus Eu tô na paz Eu tô na paz em Deus Eu tô na paz Se a tua fé diminui Com o resultado não obter Rezas, rezas, meu amigo E nada tem para ti Se achas que Deus não é bom Por seus pecados absorver O que queres, meu caro? Só alegria e prazer Se o maior homem Desse mundo sofreu Pra não te ver sofrer Se sofres na vida Achas que Deus te abandonou Ele te ama, meu caro Demonstre mais o teu amor Se estás em perigo Chamas o nome de Deus Mas se estás te divertindo Esquece até o teu Só tem uma coisa Que eu vou te falar Sofrendo sendo feliz Só Deus eu vou amar Eu tô na paz Eu tô na paz em Deus Eu tô na paz Eu tô na paz em Deus Eu tô na paz Eu tô na paz em Deus Eu tô na paz Tu vives na vida Como um bro curou Estar pagando o teu pecado Seu grande pecador E fique feliz Por Deus estar ao seu lado Tu faz o que fazes Ainda é perdoado Na alegria Tu não partilhas Mas estar ao teu lado No sofrimento Chamas por ele Não estás abandonado Nas vitórias Cara amigo Para ele Tu não das mais atenção Nas derrotas Meu caro Chamas por ele Com amor e compaixão Mas ele é bondoso Ele estende a mão Não somos nada Cara amigo Apenas carne Que depois cai Só sobrevive o seu espírito Para ser julgado Se merecer caro amigo Deus Lhe oferece o seu reinar Eu tô na paz Eu tô na paz em Deus Eu tô na paz 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 Deus Não é só quando você precisa dele Ele também precisa de você Pense bem nisso Paz Eu tô na paz